Eu adoro mexer na terra, isso sempre foi minha paixão. Lá fora, eles geralmente produzem tudo, todo o tempo. E aqui não, aqui a gente respeita a natureza, então a gente respeita o tempo da produção de cada alimento. Produzimos produtos orgânicos, saudáveis. O Grupo de Consumo Responsável é uma organização coletiva de mulheres que busca unir o consumo consciente de alimentos com a agricultura familiar. A proposta do Grupo de Consumo é aproximar quem consome e quem produz, valorizando a cultura alimentar da roça, respeitando a sazonalidade dos alimentos e entendendo o consumo como um ato político. O consumidor passa a ser corresponsável por esse processo e ajuda a construir relações mais justas e humanas. Acho que o processo começa com o grupo que organiza, junto com as agricultoras, a produção. Então a produção é planejada, em reuniões, o que é que vai trazer, o que pode trazer, o que tem no quintal para trazer para o grupo. O principal do processo é quando a gente se reúne na sexta-feira para cada uma de nós dizer o que tem, o que pode mandar. E nós fazemos a organização aqui de como é que esse alimento vai ser escoado. Quem está no grupo esse mês, quais são as cotas, quem são as pessoas que vão continuar, quem vai sair, quem vai entrar. E aí a gente faz esse trabalho paralelo. Então a gente contabiliza aqui, avisa esse grupo que trabalha com as agricultoras e as agricultoras, qual é a demanda. E aí elas fazem o planejamento, isso em peso, preço, para que dê tudo certo. Que todo mundo aqui leve a quantidade de alimento esperada e pague dentro desse preço de 10 reais ou 15 reais semanal. A gente colhe no período da manhã, é tudo lavado, higienizado, feito os maços. Depois a gente coloca na caixa, limpinha, deixa na sombra, coberto, com tecido molhado para permanecer fresquinha. E a tarde segue para o grupo. O que me motiva a estar consumindo aqui no grupo? Saúde. Primeiramente eu senti bastante diferença na minha saúde, porque é uma coisa que estimula a gente a comer bem. Aqui a gente tem uma variedade bem grande de outras verduras que a gente não conhecia, então isso mudou bastante. Eu comecei a adquirir novos produtos. Só o fato de ser uma comida que não foi industrializada em nenhum momento, que é 100% orgânica, me sinto muito mais saudável comendo essa comida que vem direto da terra. E eu sei que eu estou contribuindo para uma economia muito mais saudável para o mundo. O que eu gosto muito do grupo é a troca de sementes. Nossa, isso é maravilhoso, porque às vezes eu não tenho uma coisa, né, e a minha colega tem, e aí ela, ó, eu trouxe um pouquinho disso. Quem quer trocar? Ou você quer? Uma das maiores motivações que eu tenho de estar participando do grupo de consumo em busca de uma justiça social, de fomentar agricultoras e agricultores que estão lutando por um mundo justo e um mundo onde se entende a agricultura enquanto soberania alimentar, né? Eu gostaria que, para quem chegasse a esse vídeo, que não olhasse para nós com um olhar preconceituoso, que olhassem para nós de uma forma com amor, com mais carinho, porque nós também buscamos um espaço no mercado e nós não estamos tirando espaço de ninguém. Então, nós fazemos o nosso melhor para que as famílias, né, consumam produtos, alimentos naturais, sem agrotóxicos. Legenda por Sônia Ruberti